Olá alunos do curso de cálculo 3, vamos continuar o estudo do Teorema de Grimm? Nós começamos na aula passada, um estudo muito bonito, muito elegante, uma das coisas que eu acho mais bonitas na matemática avançada é essa teoria de integrais duplas, integral de linha e essas conexões e essas aplicações todas. Então nós vamos retomar o Teorema de Grimm, vamos fazer mais aplicações e vamos ter uma aplicação para fechar o estudo de campos conservativos, que é uma coisa que tem um significado físico muito importante e com isso a gente fecha essa primeira abordagem do Teorema de Grimm. Vamos lembrar o enunciado do Teorema de Grimm, isso a gente viu na aula passada. F é um campo que eu posso escrever na base J, componentes P e Q ou escrever em coordenadas PQ, de classe C1. A região dele, a região onde o campo está definido, é uma região do plano cujo bordo seja formado por um número finito de curvas fechadas, simples, que não se tocam, bem comportadas. Então eu quero uma região de bordo que seja uma família de curvas em que eu possa fazer o cálculo de uma integral de linha do tipo trabalho, integral de linha de campo vetorial, sem nenhum obstáculo. A integral de linha do tipo trabalho, se a gente percorre a curva num sentido ou no outro, ele muda o sinal. E aí vai ter uma igualdade no Teorema de Grimm, que é uma igualdade entre uma integral dupla e uma integral de linha. A integral dupla da componente do ROT é igual à integral de linha do tipo trabalho, que eu posso escrever em coordenadas ou escrever com a notação vetorial. O ROT F, que é o rotacional do campo, escalar K. O ROT é exatamente isso na direção K. Então o ROT F escalar K é a componente do ROT, que é isso. E aqui a notação de trabalho com notação vetorial e notação em coordenadas. Para que essa igualdade seja verdade, precisa ter um sentido de percurso no bordo correto. Porque se eu mudar o sentido de percurso, muda o sinal dessa integral de linha. O sentido correto é o que a gente chama de orientação positiva. E a orientação positiva é muito simples, ela pode ser resumida no seguinte. Sempre vai ter uma componente externa no bordo. Essa está no sentido anti-horário, sempre. Então componente externa no sentido anti-horário. Então você percorre aqui no sentido anti-horário a componente externa. As internas, pode ter ou não. A região de integração poderia ser todo o disco, a elipse, o que fosse. Mas pode ter componente interna, pode ter um buraco como esse. Se tiver componente interna, e quantas forem, pode ter mais do que uma, elas têm que estar orientadas no sentido horário. Então essa daqui a gente vai percorrer no outro sentido, no sentido horário. Então as integrais de linha têm um sinal que depende do sentido, e o sentido que nós vamos fazer é aquele que eu acabei de desenhar, que é horário nas de dentro e anti-horário nas de fora. Ok? Fazer um exercício que é de uma profundidade brutal. Eu fiz exercícios disso na aula passada, e agora eu vou fazer um exercício que é muito, muito, muito importante, muito rico, muito bonito também. Integral desse campo, menos yx2 mais y2, xx2 mais y2, esse campo já apareceu várias vezes, é o campo que eu chamei de dθ, que é a variação do ângulo, sobre uma curva gama, onde gama é uma curva fechada qualquer, que não passe pela origem, não pode passar pela origem porque o campo não está definido na origem. percorrida uma vez no sentido anti-horário. O que a gente sabe do campo? Resumindo, a gente sabe que o rotacional é nulo, que o domínio é o r2 menos a origem, e sabemos que a integral sobre as circunferências de raio r, no sentido anti-horário, vale em 2π. Isso a gente já estudou desse campo. Essas três coisas a gente já sabe. E agora eu estou perguntando, quanto é que dá a integral sobre uma curva qualquer? Uma curva maluca, uma curva que não tem uma fórmula específica. Eu quero que você me diga quanto são os possíveis resultados da integral de linha daquele campo, do dθ, sobre uma curva qualquer aqui no plano. Então eu vou traçar uma curva, não tem fórmula, não te disse a fórmula, e eu quero saber quanto é que dá a integral nessa curva. Claro que eu tenho que dizer o sentido de percurso. Eu disse no enunciado que eu quero no sentido anti-horário. Mas se eu fizer no sentido anti-horário, automaticamente eu fiz no horário, porque é só mudar o sinal. No horário é menos o que está no anti-horário. E essa curva podia ser qualquer. A grande profundidade desse exercício é perceber que por que o campo não está definido na origem, e é isso que eu vou mostrar ao longo da resolução do exercício, por que ele não está definido na origem, basicamente tem duas grandes categorias de curvas para serem consideradas. As curvas, como essa primeira que eu desenhei, que não enlaça a origem, e uma curva que enlace a origem. E eu estou querendo no sentido anti-horário sempre. Observe a diferença entre a palavra enlaçar e passar. Elas não podem passar pela origem. A curva não pode passar pela origem aqui. Isso não pode. Porque o campo não está definido na origem. Então isso aqui não pode. Não pode passar pela origem. Mas pode enlaçar a origem. E faz toda a diferença se a minha curva é de um jeito ou de outro. O valor da integral do tipo trabalho é diferente e a maneira de fazer o cálculo é diferente. E é de uma beleza, de uma elegância e de uma força, porque a curva é qualquer. Não importa a forma, não importa nem se eu sou capaz de escrever uma fórmula para ela. Então observe, não tem nenhuma chance de eu fazer isso pela definição, porque eu estou falando de uma curva genérica, que não tem uma determinada fórmula específica. E isso é muito matemático, porque é uma teoria genérica. Eu estou falando de uma curva qualquer do mundo. Dois casos. Ela pode enlaçar ou não a origem. Então vamos fazer primeiro o caso em que a minha gama não enlaça a origem. Ela pode fazer coisas muito estranhas, mas olha, a origem não fica enlaçada por ela. Lembra que eu estou querendo percorrer no sentido anti-horário. A origem não foi enlaçada. A curva pode até ter meio envolvido a origem desse jeito que está aqui, mas o que quer dizer que ela não enlaça a origem? Quer dizer que a origem não está aqui no interior dessa região, que é o interior da curva. Está vendo essa região que é o interior da curva? A origem não está aí dentro. E isso permite uma abordagem via teorema de Grimm. Olha que coisa bonita, que elegante. Por que não enlaça a origem? Então o interior de gama está contido no domínio do campo. É exatamente o que eu desenhei aqui. O interior da gama não tem nada a ver com a origem. A origem fica fora. Ele está contido no domínio do campo. O domínio do campo é o R2 menos a origem. O interior da curva está contido no domínio do campo. Portanto, eu posso aplicar o teorema de Grimm no interior da curva gama. E aí é correto escrever A integral de linha do campo dθ sobre gama é a integral dupla no interior de gama da componente do rotacional. Nós já calculamos a componente do rotacional. É zero. E como o interior da curva está no domínio do campo, eu posso usar o Grimm e essa integral dá zero. Então, primeira conclusão. Se a minha curva não enlaça a origem, a integral dá zero, seja que curva for. Olha que bonito, que rico isso. Agora, segundo caso. Minha curva enlaça a origem. O que é enlaça a origem? A curva pode fazer suas voltas, mas ela enlaça a origem. Essa é a gama agora. Observe, se eu pegar o interior da gama, tem a origem dentro. Então, eu não posso aplicar o teorema de Grimm no interior dessa gama. Eu não posso fazer exatamente o mesmo raciocínio que eu fiz aqui de aplicar o Grimm no interior da gama e dizer que a integral de linha que eu quero calcular que é a integral de linha do dθ é igual à integral dupla da componente do rotacional interior. Por que eu não posso fazer? Porque no interior da gama tem a origem, a origem do campo não está definido, não vale o teorema de Grimm. Por causa de um ponto, mas não vale o teorema de Grimm. Então, como é que eu faço neste caso? Nós vamos aplicar o teorema de Grimm, nós podemos aplicar o teorema de Grimm no interior. Mas eu vou usar uma outra ideia que é conhecida como isolar a singularidade. Tanto essa palavra singularidade como isolar a singularidade, elas têm um apelo físico. Elas são emprestadas da física porque esses resultados são extremamente aplicados em estudos de eletromagnetismo, em estudos de mecânica dos fluidos e lá na mecânica dos fluidos, no eletromagnetismo, quando um campo tem uma singularidade, por exemplo, uma carga é uma singularidade, e nós vamos fazer cálculos naquele contexto. Os físicos usam essa expressão isolar a singularidade. O que é essa ideia de isolar a singularidade? Eu ponho uma circunferência em volta da origem. Então, eu tinha a minha curva gama. Lembra que eu tinha desenhado uma curva gama aqui? Que enlaçava a origem. Tinha origem no seu interior. Aí eu isolo a singularidade, isolar a singularidade quer dizer, considero essa curva, essa circunferência C. Então, essa aqui é gama e essa circunferência aqui é C. Olha a região entre gama e C. Não o interior da gama inteiro. O interior da gama inteiro tem a origem, não posso usar green. Mas pega a região do plano entre gama e C. Que região que é essa? Bom, entre gama e C, dentro de gama e fora de C. é essa região. Fora da circunferência e dentro da gama. Importantíssimo que fique claro qual é essa região. É uma região que tem um buraco. Quem é o bordo dessa região? O bordo desta região é gama unido com C. Para que eu aplique o green, preciso de sentidos de percurso. Senão, não dá para aplicar o green. Então, vamos lá. Gama, eu já queria mesmo no sentido anti-horário, está certo. É a externa, está no anti-horário. E para poder aplicar o green, qual é o sentido que tem que ter na interna? É o sentido horário. Então, a azulzinha de dentro está no sentido horário. E aí, eu posso aplicar o green nesta região que é entre fora de C e dentro de gama. Nesta região D. Então, integral de linha nas duas curvas, porque o bordo é formado por duas curvas. Integral de linha na reunião das duas curvas, isso é o bordo da região, o bordo da região tem duas curvas, é a integral dupla da componente do rote. Esse raciocínio está certo. E que isso é zero, porque a componente do rote é zero. Nós estamos falando do campo de teta, nós já calculamos o rotacional, o rotacional é nulo. Mas isso não significa que a integral de linha é zero, significa que as duas integrais de linha se cancelaram. Isso é riquíssimo, isso é de uma elegância. Então, a integral em gama, que é a que eu quero, mais a integral em C, que é a circunferência, que eu introduzi, ela não estava no enunciado. A circunferência, eu introduzi nesse processo de isolar a singularidade. É uma curva auxiliar que eu coloquei para isolar a singularidade. Mas então, as duas juntas, porque o bordo é formado pelas duas juntas, dão zero, porque é a integral dupla da componente do rote. E não é a integral dupla da componente do rote na região toda. É a integral dupla da componente do rote na região entre as duas curvas. Bonito isso. Aí passa a C para o lado de lá. A integral de sobre gama, que é o que nós queremos, gama é aquela curva arbitrária, genérica, que enlaçava a origem. A integral sobre gama, eu passei a integral de C para o lado de cá, então é menos a integral de C. Mas eu já sei a integral do d teta sobre circunferências. Outra coisa extremamente sutil, para isolar a singularidade, eu poderia isolar com qualquer coisa. Por que eu isolei com uma circunferência e não com uma elipse? Porque eu sei a integral do d teta sobre circunferências. Eram as três coisas que eu sabia do d teta quando eu comecei esse exercício. Rote nulo, domínio r2 menos a origem e a integral sobre circunferências dava 2π. A integral sobre circunferência dá 2π quando a circunferência está no sentido anti-horário. Só que essa daqui está no sentido horário. O que acontece com a integral de linha do tipo trabalho quando inverte a circunferência? Troca o sinal. Anti-horário 2π, horário menos 2π. Então eu tenho o menos porque eu mudei de sinal, mudei de lado, menos. E o outro menos porque a circunferência está no horário, menos com menos mais da 2π. Isso é de uma beleza, turma. isso mostra no fundo o seguinte, qualquer curva que não enlace a origem, zero. Qualquer curva que enlace a origem, se tiver no anti-horário, é 2π. E só tem duas grandes famílias de curvas. A integral de linha do dθ ou dá zero ou dá 2π. Claro que se eu mudar o sentido, dá menos 2π. Dá 2π no anti-horário, menos 2π no horário. E claro também que se eu ficar percorrendo várias vezes, daí dá 2π, 4π, 6π. Mas é lindíssimo esse resultado, e ele é para uma circunferência qualquer. Um domínio onde a gente pode fazer isso que eu fiz, aplicar o teorema de Green, vocês perceberam que tem um problema, se tiver um buraco eu não posso aplicar o Green. Chama-se domínios simplesmente conexos. Quando nós estamos num domínio simplesmente conexo, que é um domínio sem buraco, que eu posso aplicar o Green, aí se o ROT é nulo, a circunitação é nula, porque se eu posso aplicar o Green, ROT é nulo, integral de linha é igual à integral dupla do ROT, eu faço o teorema de Green, integral dupla do ROT é zero, porque o ROT é zero, significa que nos domínios sem buracos, lembra desse aqui, esse domínio não tem buraco, eu posso aplicar o Green, nesses domínios, nesses domínios, o ROT nulo implica que a circunitação é nula pelo Green e explica que o campo é conservativo. Então é importante entender o que eu quero dizer com domínio simplesmente conexo. Então é o seguinte, olha, o R2 menos a origem não é simplesmente conexo, tem um buraco, não posso aplicar o Green. uma coroa circular tem buraco, não é simplesmente conexa, não posso aplicar o Green. Ou se aplicar o Green, com duas componentes de bordo, não posso aplicar direto. Agora, uma região que é o plano inteiro, não tem buraco, posso aplicar o Green. Ou mesmo um semiplano, pega só um semiplano, aí é simplesmente conexo, aí eu posso aplicar o Green. E aí, nessas regiões onde eu posso aplicar o Green, ROT nulo implica que circunitação é nula, implica que é conservativo. Então, essa é a tabela de, o resumo da teoria de campos conservativos em geral, para domínios quaisquer. Gradiente, diferença integral e diferença de potencial, circunitação nula. Qualquer um, são três equivalentes entre si, qualquer um implica ROT nulo, ROT nulo não volta. Exemplo, Dθ. Mas se o domínio é simplesmente conexo, aí ROT nulo garante conservativo. Mas só nos domínios simplesmente conexos. Sutil, é fina essa teoria, tem que ficar com muito cuidado no que implica o que e quando que implica. ROT nulo implica conservativo, se o domínio não tem buraco, é simplesmente conexo. E olha que consequência interessantíssima. Exemplo, calcular a integral de x à sexta dx elevado a y3dy, onde gama é o trecho dessa curva aqui, T, 16 menos T à quarta, ligando menos 2,0 a 2,0. Curva é isso aqui, uma curva de grau 4, 16 menos T à quarta de concavidade para baixo, não é parábola porque é grau 4, saindo desse ponto menos 2,0 e indo até o ponto 2,0. É isso que eu quero calcular. Você viu que o campo tem um x à sexta, tem um e elevado a y3, y é 16 menos T à quarta, e elevado a y3, eu vou fazer e elevado a 16 menos T à quarta ao cubo. Claro que, pela definição, isso é muito trabalhoso. Então, eu não vou usar a definição. Vou verificar se eu posso usar campo conservativo. Como é que eu vou saber se ele é conservativo? Antes, eu tinha que achar potencial para saber que o campo era conservativo. Agora, eu posso usar isso que eu acabei de mostrar. Vamos calcular o ROT desse campo. é 0. DEL Q, DEL X, não tem x aqui, é 0. DEL P, DEL Y, não tem y aqui, é 0. Então, ROT nulo. Domínio. É o R2 todo. X à sexta, E elevado a y3, não tem condição de existência, não tem nada que impeça o campo de estar bem definido. P e Q estão definidas no plano todo. Então, domínio é o R2 todo, que é simplesmente conexo. Então, esse campo é conservativo. Olha que legal. Eu descobri que o campo é conservativo sem fazer a análise das três propriedades básicas. Eu descobri que ele é conservativo porque ele tem ROT nulo num domínio simplesmente conexo. Então, vale as três de cima. Eu não precisei nem achar potencial do campo. Valendo as três de cima, eu posso fazer de várias maneiras o cálculo. se eu achar potencial, eu posso fazer diferença de potencial. Se a curva for fechada, eu sei que dá zero. Mas o fato, essa daqui da diferença de potencial, tem a seguinte leitura. A integral de linha não depende da curva, só depende das extremidades. E é justamente a diferença de potencial. Como ela só depende das extremidades e a diferença de potencial nas extremidades, eu posso fazer o seguinte, troco de curva. Eu não preciso fazer nesta curva. Eu posso fazer em uma curva mais simples, que ligue esse ponto a esse. Que curva mais simples? Segmento de reta. T0. Põe x igual a t, y igual a zero, de menos 2 a 2. T0 é esse segmento de reta que vai do menos 2, zero ao 2, zero. x igual a t, dx é dt, y igual a zero, dy é zero. Então, essa integral de linha aqui fica t à sexta, porque x é t, dt, e elevado a zero, dy que é zero. Então, esse pedaço some porque o dy é zero. Fica só a implementa integral de t à sexta dt, que é t à sétima sobre 7, de menos 2 a 2. Isso dá 2 à sétima sobre 7, menos do extremo inferior e menos do 2 à sétima dá 2 à oitava sobre 7. E eu fiz a conta trocando de curva. Olha que consequência interessante. Por que o campo é conservativo? O que vale 2? A condição 2 diz que a integral de linha é a diferença de potencial, só depende do inicial e final, que eu posso reinterpretar assim. Eu posso trocar de curva. Vou por uma curva mais fácil. Lindíssimo esse resultado. Para encerrar esse primeiro estudo de campos conservativos, do Teorema de Grimm, falar só uma aplicação. Olha só. É muito comum ter campos em que o rotacional é 1. Nos nossos exemplos apareceram campos que o rotacional é 1. Quando o rotacional é 1, a integral de linha no bordo dá a integral dupla de 1, que é a área. E isso merece uma reflexão quase que filosófica. Se faz uma integral de linha no bordo da região e você calcula a área do que está dentro, sem entrar na região, percorrendo o bordo, você consegue descobrir a área que ela está envelopando, que ela está contendo. Não é interessante pensar que a integral de linha no bordo te dá o que está acontecendo dentro, a área? E você sabe que existe um aparelho que os engenheiros civis usam muito, chama planímetro, em que você justamente com uma aste articulada você percorre o contorno de um mapa, representando um país, uma cidade. Quando você termina de percorrer o contorno do mapa, o planímetro te diz qual foi a área da região que você percorreu. Isso é uma coisa extremamente profunda. Uma integral de linha que ocorre na curva quando você termina de fazer, te dá a área do que está dentro. Isso é bem profundo e é bem bonito e vale muito a pena pensar nisso. Ok? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. A CIDADE NO BRASIL